Política é uma coisa, justiça é outra. Num regime democrático, política e justiça são poderes separados. Em política você pode gostar ou não gostar de uma pessoa ou de um partido. Você pode concordar ou discordar de suas ideias. Mas com a justiça é diferente. Justiça é lei. E por isso que juiz não pode ser filiado a partido. Ele tem que julgar fatos concretos e comprovados. O mundo inteiro está olhando para o Brasil na expectativa sobre o julgamento do Lula dia 24 de janeiro. Eles acusam o Lula de ter recebido a propriedade de um triplex no Guarujá em troca de vantagem ilícita em contratos da Petrobras com a empresa OAS. Mas o próprio juiz já afirmou que não tem prova contra o ex-presidente. Agora uma juíza do Distrito Federal pediu a penhora do triplex para pagar dívidas da construtora. Mas o imóvel é propriedade da OAS porque o processo continua contra Lula. Há muitos anos o Lula vem sendo investigado e teve a vida devassada. Parte da imprensa já trata ele como culpado. Mas o fato é que até hoje não apareceu nenhuma prova de que o Lula seja proprietário dos direitos do triplex. Lula nunca comprou, não assinou contrato, nem recebeu as chaves do apartamento. Não tem crime. Não tem prova. Então qualquer condenação é uma grande injustiça. No Brasil não faltam políticos flagrados em ligações telefônicas cometendo atos ilegais. Lula nunca. Vários políticos foram descobertos com contas na Suíça ou malas de dinheiro. Lula nunca. Porém, enquanto alguns políticos demoram décadas para serem julgados, o processo contra Lula corre com muita pressa. Julgamentos políticos assim já causaram muitas tragédias na história do Brasil e do mundo. Lembre Tiradentes, que foi julgado e morreu na forca por lutar pela independência. Joana Dark, que foi acusada e queimada na fogueira pela Inquisição. Lembre Getúlio Vargas, que foi perseguido pela imprensa até cometer suicídio. Olga Benário, que foi enviada pela Justiça Brasileira para morrer num campo de concentração nazista. Lembre Mandela, que ficou 27 anos na prisão por ser contra o racismo. Agora querem condenar o Lula sem prova, só para tirá-lo da eleição. O Brasil não vai aceitar. Porque condenação sem crime é injustiça. Cadê a prova contra Lula? É injustiça. É injustiça. Amém.